O tema da mensagem da noite de hoje é o andar com Deus. Bonito, né? De falar o andar com Deus. Só que, a priori, fica na beleza. Porque o andar com Deus é um desafio muito grande, gente. O andar com Deus é glorioso. O andar com Deus é maravilhoso. O andar com Deus é suplendente disso, eu não tenho dúvida. Mas o andar com Deus também tem lágrimas. O andar com Deus também tem peleja. O andar com Deus também tem calúrio. O andar com Deus também tem perseguição. O andar com Deus tem muitas coisas que a gente não queria que tivessem na nossa vida. O próprio Jesus senta a filho e falou assim, olha, no mundo, vós tereis aflição. Você acha que ele falou isso com quem? Ele falou, porque ele quer que eu tenha com Deus. Vocês que andam comigo, vocês que são meus céus, vocês que são da minha casa, sempre. Jesus nos antecipou. Para que não é, se a gente nasce como um de um outro, não ficasse revoltado. Para que a gente não ficasse perguntando os porquês da Deus. Jesus nos antecipou. No mundo aqui, no mundo tem prova, no mundo tem aflição. Mas qual o segredo evangelista? O segredo de Jesus não é a resposta. Jesus falou que tem problema, que tem aflição, que tem luta, que tem calúrio, que tem pedraga. Mas o mesmo Jesus ainda deu a receita da vitória. A receita é ter bom ânimo. E eu creio que vocês estão na sua casa na noite de hoje, com um monte de problema, um monte de dificuldade. Uma luta para andar na presença de Deus. Mas o Senhor hoje vem com um bom ânimo, em busca de uma vitória, igual na sua vida. E na noite de hoje, você vai voltar com a sua vitória, um bom que o Senhor vai se glorificar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o poder com Deus é esse desafio. Está bem? Amém? Amém. É um desafio enorme. O Senhor, e quem escreveu os cinco primeiros livros da Bíblia, foi em Moisés. Os cinco primeiros livros, lá na Letícia, é chamado de Metadeu. Eu sei quem fala na Letícia, está lenta, acompanhando, não é? É chamado de Torá. Então, o que me chama a atenção, que eu falo pouquíssimo de Enoque. Quase não se fala de Enoque. E todos os livros escritos na Bíblia, foram inspirados por Deus. Teve inspiração divina. Então, Deus se inspira a Moisés. Moisés, você é. Eu quero que você vá testemunha de um homem aí. Eu quero que você fale de um certo mesmo. Escreve aí. O que é para escrever, Senhor Jeová? Então, escreve aí. E andou o Enoque com Deus. E depois, ele vai escrever de novo. E andou o Enoque com Deus. Depois que gerou Necusalém, 300 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E depois, ele escreve novamente. E andou o Enoque com Deus. E não se viu mais. Porquanto Deus para si o tomou. Aleluia. Moisés, eu quero que você faça um registro. Eu quero que não passe o desapercebido. Eu quero que fique o meu manhã na terra. Que tem um homem que me honrou nessa terra. Que tem um homem que encaminhou comigo. Que tem um homem que ele não adorou com prata. Ele não adorou com ovo. Ele não adorou com fama. Mas ele não abriu mão de andar na minha presença louvada e bendita. É o santo nome do Senhor. E o que tem de gente que está vulnerável às ações do adversário. O que tem de gente que se cava. Que anda com o presidente. Ou que anda com o governador. Ou que anda cheio de dinheiro. Ou que entra na posição. O que muda ainda a vida do homem. O que traz benefício para o homem. O que traz salvação para o coração do homem. O que enxuga dos olhos toda a lágrima do homem. Não é ser ressuscitido na terra. Não é ter dinheiro na terra. Não é ser mandado com um monte de famosos na terra. Ou com autoridades na terra. Mas o que muda a vida do homem ainda. É mesmo que ele seja simples aqui. Urbamente falando. Que ele não abre a mão de entrar com a companhia. Maravilhosa e grandiosa de Deus. Amém. O que tem de gente que está andando por conta. O que tem de gente que está andando sozinho. O que tem de gente que está andando com a força do braço. Com a sabedoria. O que tem de gente que se apoia na sua beleza. O que tem de gente que se apoia no seu dinheiro. O que tem de gente que se apoia no seu curso superior. Mas na noite de hoje Deus te chama. Deus te convida. Ei. Isso aí tudo passa. Isso aí é tudo transitório. Isso aí é tudo perecível. Deus te convida. Deus te convida a caminhar com ele na terra. A viver as melhores experiências com ele na terra. Que ele tem bênçãos em favor da sua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eandão E nóc o que? No bairro do fã que você está louco. No mandela. Você está louco, é nóc? Saira de Deus? Eandão E nóc a fofó que você está louco. Eandão E nóc a política é isso. E nóc tinha coisa melhor para ele fazer. É andar com Deus. Para buscar a presença de Deus. Na alegria e na dor. No tempo de paz, no tempo de guerra No tempo de escassez, no tempo de fatura Enoque não pagunhava Enoque não se abalava Que podia perder dinheiro, que podia perder Ébidos, que podia perder coisas nessa terra Mas jamais ele queria perder o contato com o eterno A vitória, o sucesso, o segredo de Enoque Foi que ele teve uma vida abençoada Porque ele andou com Deus E andou com Enoque Com Deus E não se viu mais Porque Deus o tomou para si Tem gente que posta no Facebook Porque assim, olha Subir no ponto de pregar é fácil Eu quero viver esse ser e viver o que pregou Eu desconto essa palavra e provo os irmãos porquê Subir aqui e pregar, não é pregar, palavra, não é falar Pregar, palavra, não é desabril enorme, não é fácil, difícil E o outro difícil maior ainda é viver o que pregamos É bonito porque é palavrinho de efeito É frasezinha de efeito Mas assim também na nossa caminhada É difícil demais Porque a gente tem que negar silêncio A gente tem que perdoar quem nos humilhou A gente tem que olhar para os inimigos Aqui que a maldição a gente tem que abençoar A gente prende aqui, Deus abre o porta Talvez no momento Deus não está abrindo o porta Tem dia que a gente tem que ter pregado Só não quer que você prende Tem dia que a gente não tem nem a graça De sair do evangelho e dizer Mas é você que eu quero usar Então o que Deus está falando comigo e com você na noite de hoje Que Ele nos chamou para ser sal da terra Para ser luz do mundo Por mais que passamos por lutas, por adversidades, por prova A nossa vitória está na caminhada com Deus Andando com Deus e vencendo na presença do Senhor Amém Glória a Deus Aleluia A melhor companhia do mundo A melhor pessoa do mundo Que tinha que olhar mais bom que amou O Deus Aleluia A primeira vez Em Gênesis 17 Que Deus Apresenta para Abrão E fala o seguinte Abrão Olha Deus se apresentando para Abrão As primeiras experiências com Abrão Eu sou o Deus Todo-Poderoso Aí começa o seguinte É como se ele estivesse dando um cartão de visita Cárcia Isso aqui é minha especialidade Sou o Todo-Poderoso O que é isso, Jebado? Eu curo, eu liberto Eu faço, eu desfaço Eu abençoo, eu mudo história Não tem limites para me operar Aleluia Mas aí quando Deus se apresenta Mas aí quando Deus se apresenta, fala mais com Ele Então a proposta é para você Anda na minha presença E ser perfeito e ser perfeito Eu me abençoo, eu quero me manifestar na sua vida Eu quero me manifestar na sua vida A sorte, chama Jesus Cristo de Nazaré Nossa maior sorte Porque quando Ele morreu na cruz do Calvário Estava na nossa profissão Está pago, está consumado, está feito, louvado E bendito é o Santo Mano do Senhor O que muda a nossa história O que muda a nossa sorte O que coloca nos nossos dados um sorriso É a presença de Deus É a glória do Senhor As pessoas ficam loucas Quando nos observam Cheio de problema para resolver Cheio de tendência na terra Mas da hora para outra Dá aquela alegria do céu Dá aquele renovo do céu Aquela esperança A gente peça a lembrar de tudo Que fomos em Deus Ele falou no louvor Falou na palavra Falou na profecia Se for me a gente fala no estego No meio da rua Por quê? Nós estamos andando com Deus No mar e bendito Passando o nome do Senhor É, noque Mas eu falei Aleluia Só falei com o nosso garacinho Não tinha como não ver Aquele problema lá Não, que eu sou seu vizinho Não tem problema não Eu estou andando com Deus É, noque Mas aquele filho Seu rebelde Brigou com você Falou muitas coisas Mas você tem problema De todo andar com Deus Oi, noque O que é isso, noque? Um crente É, céu Você foi lá E cortou sua luz Cortou mais a luz do céu E ainda sobre a minha vida Eu continuo andando com Deus O que eu quero que você entenda Na noite de hoje Que nada pode nos separar Da noite de Cristo Nem altura Nem profundidade Nem potestade Nem fome Nem coisa do presente Nem coisa do porvir Nada pode nos afastar do Senhor Aleluia Aleluia E o aniversário da nossa alma Ele quer isso Aleluia É todo dia seta É todo dia investida Para que o homem Venha se afastar de Deus Para que o homem Não venha ter acesso A salvação Para que o homem Não venha ter os benefícios De ser um servo do Senhor Não tem os benefícios De ter o cuidado de Deus O zelo de Deus A providência de Deus A vitória de Deus Então ele tenta nos afastar Então ele tenta nos afastar do Senhor Ele tenta nos entristecer Essa é a função do adversário O adversário quer que nós sejamos amigos do mundo Inimigo de Deus Mas na noite de hoje Deus fez essa palavra milhares de anos atrás Com duas frases só E só tem mais uma referência De dialogo em Judas Mas não falou pouco Mas esse pouco aqui vai ser Esse pouco aqui vai ser uma direção Vai ser um norte Vai ser uma referência para o meu povo Que a vitória deles está na marcha A vitória deles está em andar na minha presença Que eu vou mudar o quadro da vida deles Oh Deus de glória Oh Deus de glória Oh Deus de glória E andou em nós com Deus E não se viu com isso Porque Deus o tomou para ação Interessante Que o Enoque Quando eu falar Enoque Representa a igreja fiel ao Senhor Igreja, não tem nome nação Igreja Que anda com o Senhor Que marcha com o Senhor Que tem comunhão com o Senhor Aleluia E a igreja andou com o Senhor Aleluia E Enoque andou com o Senhor O nosso papel é aqui nesse mundo louco O nosso papel é aqui nesse mundo Capitalista Nesse mundo Onde os valores são invertidos Nesse mundo Onde todos de som A maioria de som Não quer nada com Deus O nosso papel é fazer O melhor que andar com Deus E proclamar os feitos de Deus A grandeza de Deus Proclamar o reino de Deus Aqui na terra E isso vai se cumprir com o nosso Aqui na terra Nós somos essa voz profética Nós somos essa voz abençoadora Enquanto as pessoas falam Não se faz com esse marido mesmo Esse marido E você não merece ele Nós somos uma palavra de reconciliação Enquanto as pessoas falam Esse filho o Senhor já era Nós ainda profetizamos que Deus Ainda faz milagre A palavra de vitória A palavra de exaltação A palavra de libertação De exaltação Isso é na boca da igreja Para que filhas vencer Alcançadas pelo Senhor Aleluia Aleluia Glória a Deus O nosso papel é esse Não há nenhum outro Eu não sei desse Mas um dia vai se acabar Vai dar isso e não está triste Isso aqui E andou Enoque Com Deus E não apareceu mais Pô, quando Deus Para se roubou E andou A igreja Com Deus Eles vão procurar a igreja Na face da terra Mas ninguém vai mais achar Porque Deus vai tomar Para si Vai ser um arrebatamento E nós vamos deixar Um sal de glória Para o Senhor E o nome do Senhor Vai ser exaltado Para tudo e sempre Cadê aquele povo cafone? Cadê aquele povo chato? Que nos taxa? Nós estamos na dependência de Deus Nós estamos na presença de Deus E o papel da igreja É esse E andou O papel da igreja O papel de Enoque O nosso papel é esse Ele não ficou parado Ele não ficou estagnado Ele não ficou na zona de conforto A igreja Nós estamos indo pregar Que Jesus muda o homem Nós estamos indo pregar A toda criatura O evangelho tem sido pregado Em rádios Em televisão Nós estamos fazendo evangelismo Porque esse é o papel da terra De anunciar a salvação De Cristo Jesus A igreja não fica parada A igreja anda A igreja caminha A igreja marcha E sempre foi assim na viva sagrada Quando Deus tira o povo do Egito Faraó atrás O mar na frente Faraó já vinha Buscar o povo Estava alcançando o pouso Moisés Diz o povo que anda Diz o povo que marcha Diz o povo que anda Na minha presença A nossa vitória Está na marcha A nossa vitória Está em perseverar Na presença de Deus O que me marca Aquele Enoque Que ele foi perseverante Hoje em dia Isso tem sido muito raro Nos dias de hoje A pessoa olha Poucos dias Poucos meses Já desiste Mas a noite de hoje Essa palavra Ela vai te dar força Para você ser perseverante E para você orar Até o fim Enquanto Deus tira a sua vitória E depois no final Da sua vitória Você vai tributar a Deus Com a honra E com a glória Aleluia Oh, aleluia 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 Contra a partir Daqueles que não andam com Deus É vulnerável Passando a diversão Aleluia Mas você que está aqui me vendo Você que está aqui acompanhando O Senhor Ele pode mudar a sua vida O Senhor te convida A andar na presença do Senhor Desfrutar da presença de Deus Ele quer mudar A sua história O que tem de pessoas Ontem mesmo Parece que foi uma pessoa Na terceira ponte Se suicidou Infelizmente É porque não anda com Deus Porque temos motivos Irmãos Humanamente falando Temos Humanamente falando Para o Deus de Serra Total Humanamente falando Talvez temos razão Mas nós não andamos Por razão Nós não andamos Por circunstância Nós ainda andamos Pela fé E se você anda Pela fé Levanta a sua mão Que Em vez de ser arquitivo É Deus vai trabalhando Vai te dando vitória Vai te dando No brilhamento Da noite de ouro É fé Nós não somos andados Por circunstância Por momentos difíceis Por momentos diversos O que nos guia em terra É fé Já para encerrar a mensagem Eu já vi neguim Neguim que eu falo Ser mãe Que hoje em dia Tem que pedir as palavras Para Deus Olha o Senhor Corrigindo Eu já vi Pessoas Sendo Se arrepender De um monte de coisa Na vida Se arrepender De ter casado Ou se arrepender De não ter casado Se arrepender De ter vindo curso Ou de não ter vindo curso De ter vendido algo Ou não ter vendido Mas eu nunca vi Uma pessoa arrependida De andar com Deus Porque É glorioso No momento que você mais precisa Ele aparece Acha mais No momento que você mais precisa Eu sou o testemunho amigo disso A misericórdia de Deus Que me encoberta Eu tenho certeza Se cada um pudesse Contar a sua história No momento difícil O Senhor O acolhido O Senhor sustentou Então a palavra Para você que me vê Para você que está Que noite de hoje é essa Passa no menor Anda com Deus Persevera com Deus Não, mas está difícil Então fala A palavra De mim Deixa A palavra Anda com Deus Ah, mas esse marido Que o Senhor me deu Vai que vai ser abençoado E vai No nome de Jesus Deus muda ele E essa esposa também Ou Jesus Enche a boca dela de água Então Falamento Mas Deus vai te dar vitória Nós vamos nos confiar um pouco Mas Deus vai te dar vitória Busque a presença de Deus Caminho A caminhada A caminhada A caminhada O reino de Deus É tomado por Força Esforço É novo Significa dedicado O reino de Deus Primeiro É tomado por dedicação Hoje não queria ir na igreja Porque eu vou Hoje está chovendo Porque eu vou Eu que precisava ouvir A pregação Não, mas prega lá Eu prego Nossa, eu não queria fazer isso Eu vou O reino de Deus É tomado por força O reino de Deus Ah É tomado por renúncia Entendeu? O reino de Deus É você escolher Jesus falou Vocês eu não sei Porém eu decido por mim Eu e a minha casa Eu falo por mim e a minha casa Eu, Fernando, Pedro e Bruna Nós vamos fechar É com Deus Nós vamos andar É com Deus Totalmente No santo nome do Senhor É isso É igual Deus ter o nome Hoje eu estou Logo diante de você A bênção E a maldição Tem gente que agarra E não só me gosta Mas na noite de hoje Deus tem bênção Para a sua vida Deus tem bênção De glória Para a sua vida Deus quer mudar Tudo Deus quer tirar Toda tristeza Toda angústia Do seu coração Toda vazia Na tua alma Ele tem bênçãos Maravilhosos Para você Ele quer que você fale Dos maiores que tem músicos Você luta por ele Não falta nada Ah, mas não falta nem prova Não falta nem luta Amém Igual o Senhor Nosso pastor Não falta nada Não falta nem luta Na verdade É mesmo Mas também não faltam As maiores vitórias As maiores conquistas As maiores realizações Glória a Deus Eu fiquei doido Quando deu essa Pandemia Eu falei Meu Deus Eu dependo de lá Porque aqui Estou só começando Mas olha Eu dei oito Fila Vamos pedir quatro E foi na época Que eu mais estou perdendo Para a glória de Deus Estou lá Isso não é como nós O que é isso então? É andar com Deus Que Ele cuida de você Aos Deus Ele dá quando dorme Você está dormindo Ele está trabalhando Você está dormindo Ele está alterando Ele está visitando A tua família na glória Coloca Feche os seus olhos Agora é só você Eu é eterno Agora é só você E Deus Se Deus Se Deus Pô te testemunhar De novo Deus quer testemunhar Com a sua vida A Marcineira Anda comigo A Fernanda Anda comigo A Azulina Anda comigo Fala Já que o Senhor Anda com Deus Já que você tem Intimidade com Deus Fala com Ele Ó Deus Entra aqui Nessa batalha Ó Deus Dá um refrigério Muda a história Abre porta Ó Senhor Mostra mesmo Que o Senhor É na minha vida Ó Pai E Deus está te vendo Na noite de hoje Meu irmão Clama a Ele Pede essa vitória Porque você não está Andando com o governador Não Você não está Andando com o presidente Não Essa galera Só sabe falar Que você é de quatro Em quatro anos Deus é diferente Ele está contigo Todos os dias Até a consumação Do século Ele não te deixa só E Ele quer O seu pedido De ajuda Que o índio canta Amarrado Ele não tem o seu pedido De socorro Na noite de hoje Só quem ama com Deus Leveu tua mão E coloca agora Sua predição Nas palmas Nas mãos de Deus Ele dá um grito Que o meu amor O empregador Vai estar pedindo Uma pista No meio Para dançar Como o empregador Peça O melhor que você precisa Nessa noite Onde com Deus Onde com Deus Afasta A nossa amizade A não se apoia Nas coisas da terra Eu estou te chamando Para relacionar mais com Ele Anda com o nosso coração Anda com o nosso jejum Anda com o nosso vigilância Que a sua vida venha Ser consagrada a Deus Que a sua vida venha Ser dedicada a Deus A luta contra mim que for Mas eu aguento a mão Te lutar com todo o poderoso Louvado E bendito E passando o nome Senhor Jesus Jesus Jesus